Tá no shape, tá no shape good, né? Arranca de pro faz isso que as pessoas... Agora, caralho, noivo, vou te falar uma coisa, véi. Hã? Tem que querer te expor aqui, mas já te expondo. Como é que tu me chega na BGS com aquele chupão no pescoço? Ué, BT, coé, cara. Não, 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 não. Tô me retirando aqui. Tadinho do bro, véi.